Traz o bolo de Duda, bora cantar parabéns pra Duda, todo mundo aí dentro também cantando parabéns pra Duda Chega, você mora, cantar parabéns, bora! Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns Duda! Deus abençoe, minha amiga, com muitos anos de vida Essa é a nossa produtora, é novinha assim mesmo Minha gente vai fazer muita coisa legal aqui Sempre empenhada, é uma paciência, olha de jovem Não cabe, tem gente que é bem estressada? É, é verdade É só que tem estressão, menina, não sei o que é isso Acho que ela toma alguma coisa sem vir programa Porque ela é tranquila Olha, faz isso, faz isso Gente, essa é a Duda, viu? A que fica aqui, no meu ponto, todo dia Dizendo o que a gente faz aqui no programa Chama fulano, ciclano, tem a matéria tal Mas ela é assim Olha, Marília, tem um ano, isso Esse menino, essa menina Ela é tão tranquila, né? Calma demais, né? Calma demais Mas, Duda, parabéns pra você Que Deus continue te abençoando Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa Tranquila, né? Que todo mundo aqui gosta de... Já teve tanto parabéns pra essa menina hoje Que eu não sei não, né, gente? Então é porque ela é muito querida mesmo, não é não? Amém, amor Pois é, ó, que Deus abençoe, viu? Que a gente vai comer bolo Eita, Jesus, o que que é bolo aí? Olha, a galera aqui já quer, viu? Vamos embora Mas eu quero me despedir aqui de você, João Queria muito que você ficasse